Boa tarde galera do youtube vou gravar aqui mais um vídeo mostrando os hits de gangster vegas começamos com os aviões então vamos lá mais um vídeo de hoje é dessa vez eu vou mostrar pra vocês essa navezinha aqui o nome dela é tufão nível 1 ela faz 178 quilômetros por hora aceleração de 3.65 escuro de 9.450 ela custa 330 a entrega dela 68 mil e também galera a cor dela original essa azul e preto mas também ela muda de cor então vamos mostrar as cores disponíveis para você usar o que você quiser tem essa cor que é amarelada amarelo e preto tem essa daqui o meio roxo amarelo e preto tem essa aqui o meio verdeado e preto mas a cor original dela você sabe que é essa azul e também é muito boa essa navezinha o nome dela é tufão olha em cama lenta ó a parede ela é a nave dos alienígenas mesmo galera é muito bom essa nave ela tem um jato aí azul quando você acelera ela esse jato aí fica mais comprido então enfim galera é muito bom essa nave como eu falei ela 330 diamante para você comprar ela então valeu mostrei aí com muito detalhe mostrando os vídeos de gangsters velhas detalhadamente aí esse é o tufão nível 1 como eu já expliquei aí então valeu galera então